Radar, África, com Antônio Carlos Lua. No continente africano, a música mais atraente dos últimos 20 anos veio do Mali, passando por Salif Keita, Ali Farkaturre, Humu Sangaré e agora pelo guitarrista Abib Coité. Uma estrela que brilha com luz própria, herdeiro de uma linhagem de guiotes africanos, Abib Coité estudou música no Centro Nacional de Artes de Bamako, capital do Mali. Ele adotou um estilo inovador e culturalmente audacioso, na maneira de entrelaçar a guitarra com os sonhos da harpa tradicional camalingone, do tambor falante e do balafon. Valorizando os sonhos do Bomba Ra e Songai, Abib Coité subiu na hierarquia musical africana, tocando com o grupo Bamadá Quinteto, que se destaca com a presença do balafonista Keletique. A paixão pela música levou Abib Coité a estudar com profundidade os ritmos de várias etnias do Mali, com suas qualidades melódicas, descobrindo novas sonoridades para arpejos em guitarras. Mali, 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 Mali. Mali, 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 Mali. Mali, Mali, Mali. Mali, 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 Mali. Mali, 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 Mali. Mali, 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 Mali. Mali, 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 Mali. Mali, 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 Mali. Mali, 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 Mali. Mali, 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 Mali. Mali, 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 Mali. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto